Os jogadores do Marseilla querem agredir os jogadores marsegueses, um deles é poderadíssimo. Os jogadores do Marseilla invadirem o primeiro jogo para tentarem agredir os jogadores marsegueses. Não é nada bonito e quando se fala muito em front-line, isto não tem nada. Já começou no exterior do estádio e agora começa também no interior do estádio. E quando é sugestão, é tentar agredir também a década de sua vitória. De facto, está o caldo empregado e espera-se que as forças de intervenção, rapidamente, consigam sanar o Serrani Moussa, que existe a década de sua vida. É inacreditável, daquilo que se faz a descansar ao funcionamento. Começou com o 4XFAA. O 4XFAA, enquanto vem para a polícia de intervenção, o primeiro relevado. O 4XFAA que está no evento do estado de Belo Horizonte, tinha sido algo de muito sorriso. Quando foi a anunciar-se de uma decisão da equipe. E depois também, após o seu... Quando foi a anunciar-se de um ano, a divulga-se de um ano, a divulga-se de um ano... O que foi a anunciar? Eu terei para um ano これá. E eu vou ter um ano aqui agora? É acreditável, mas eu acho que não tem o ano aqui. Tem o ano que eu fui ver. Obrigado.